Em Jantar de Reis, Armindo Costa dá mais de um milhão de euros para distribuir pelas 49 freguesias. No dia 7 de janeiro teve lugar o habitual Jantar de Reis, que reúne o Presidente da Câmara, Armindo Costa e o restante Executivo Municipal, bem como os Presidentes da Junta do Conselho de Famalicão. Neste Jantar de Reis, Armindo Costa quis dar o seu presente aos autarcas e anunciou a realização de um protocolo extra com cada freguesia do Conselho num total de mais de um milhão de euros. Armindo Costa disse que espera que cada freguesia receba cerca de 25 mil euros. Essa verba é superior ao milhão e não gostaria que fosse inferior a 25 mil euros por Junta de Freguesias. Um milhão e duzentos e cinquenta. Mas depois também há aqueles ajustamentos e as obras a serem feitas têm que ser obras que sejam de absoluta necessidade e que não têm nada a ver com, digamos, a vontade do Presidente. O Presidente tem que dizer que eu gostaria de fazer isto, 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 mas a Câmara depois dizer que isto é mais útil do que aquilo. Portanto, para não haver gastos que não beneficiem a freguesia. Armindo Costa diz que esta distribuição de verba pelas freguesias só pode ser feita dada a boa gestão que a Câmara tem realizado. O Edil diz que, em tempo de crise, definem-se melhor as prioridades. É difícil, as pessoas ponderam. Não quer dizer que se gaste dinheiro mal gasto, mas é mais pensado. E aquilo que é mais essencial faz-se, aquilo que não é tão essencial não se faz. E nós dizemos, esta obra custa dito, não pode, é só dá o 15 e fazem-se milagres. Nós hoje conseguimos fazer tudo mais barato. Se criarmos condições para fazer mais barato, se uma pessoa não criar condições para fazer mais barato, continuamos no desaforo, no desaforo, desaforo. Naquele que foi o seu último jantar de reis como Presidente da Câmara, Armindo Costa afirmou que tudo tem um fim, sublinhando o que está de saída. Deixou assim alguns agradecimentos. Há um tempo para sair, mas vou ter saudades de vocês. Vou ter saudades desses convívios. Vou ter saudades de algumas birras que eu tive e que vocês tiveram. Mas somos todos homens e vamos ter ainda a oportunidade de falar todos. Mas na noite de reis, esta é a última noite de reis. Obrigado por tudo. E não se esqueçam de que eu gostaria que esta prenda fosse uma prenda igual para todos. Não há freguesias grandes, não há freguesias pequenas. Aos assessores, o meu muito obrigado. Aos meus vereadores, o meu muito obrigado pela solidariedade que sempre manifestaram comigo. Aos seus presentes, a junta, também o meu muito obrigado. E não se esqueçam de uma coisa. Mantenham esta tradição destas festas de família. E nas festas de família, as senhoras fazem sempre muita falta. Naquele que foi o último jantar de reis como Presidente da Câmara de Famalicão, Armindo Costa dá mais de um milhão de euros para distribuir pelas 49 freguesias do Conselho de Famalicão. Obrigado. Obrigado.